A enfermidade desarma totalmente a pessoa, então eu me senti uma pessoa totalmente desarmada, totalmente impossibilitada de exercer qualquer função. Na verdade eu fui vítima do mal de pacos e de lá pra cá eu fui enfrentando um problema muito sério, eu fui perdendo a coordenação motora, perdendo a coordenação das pernas, me deu uma dor muito grave na coluna e eu não conseguia mais ficar em pé, não conseguia mais agachar, eu estava andando com dificuldade, eu não conseguia mais andar. Eu perdi meus objetivos, perdi minha esperança. Quando você vê a sua casa, pode-se dizer praticamente sua casa, desmoronando, você não sabe o que você faz, e nisso você vai perdendo a alegria, vai perdendo a alegria de viver. Inclusive os médicos disseram pra mim que eu tinha que acostumar com o problema. Pra todo mundo que conhece ele, conhece o Isaías sorridente. Então acabou, ele não sorria mais. E ele queria viver isolado de tudo e de todos. Então foi quando um amigo meu foi fazer uma visita pra mim e me levou o cadastro pra mim e me fez, me levou a parte do meu tratamento, que eu não estava trabalhando. Aí eu comecei a tomar os produtos, com dois, três dias que eu comecei a tomar os produtos, eu já comecei a sentir bem e graças a Deus. Aí eu já comecei a passar pra frente, coisa que eu nunca imaginava que eu ia ter meus objetivos, eu enterrei meus objetivos, meus sonhos. Eu perdi totalmente a minha esperança. Mas aconteceu e esse amigo meu trouxe pra mim e eu, que estava lá no fundo do poço, eu levantei e já estou aqui pronto pra lutar. e com um mês e sete dias eu virei prata premier na empresa. Porque hoje eu quero vencer na vida. Me voltou a minha alegria de viver, voltou meus objetivos, desenterrei meus sonhos, coisa que eu não consegui em outras empresas, eu consegui na online. Mas agora nós revivemos a nossa vida, a nossa saúde, em todos os aspectos. Então hoje eu sou tão feliz que se eu pudesse, eu vivia com o microfone na boca e gritando pros quatro cantos da terra, falando, gente, tome o Minilife, vamos ser felizes, porque dias melhores virão na vida de todos. Então eu creio que a OmniLife é capaz de fazer isso na nossa vida, como fez na minha, fará na vida de todos. Então quem acreditar na OmniLife vai conseguir os objetivos que eu estou conseguindo.